Bom, o MG Record agora vai atualizar as informações desse assunto. Tem um outro capítulo nessa história da ponte, mas quem conta é o repórter Sávio Scarabelli, mais uma vez ao vivo. Sávio! Pois é, Saulo, se a gente tivesse começado esse bloco com aquela história, né, eu tenho uma boa e uma má notícia pra te contar. Qual que você quer ouvir primeiro? Acho que casaria muito bem, né, porque a ponte ali na região de Crisoli tem águas formosas, como a gente viu agora há pouco na reportagem do Fantoni Peço, foi liberada pra trânsito de veículos leves, de ambulâncias e de pedestres, agora nesse final de semana. Mas já nessa segunda e terça-feira, Saulo, moradores da região já estão denunciando uma forte preocupação por conta do trânsito de veículos ali no local. Isso acontece porque veículos pesados, inclusive caminhões, estão desrespeitando a sinalização nessa ponte, Saulo, estão trafegando pelo local. E isso está colocando em risco a estrutura dessa ponte, que foi recém-entregue nessa ponte, que é uma estrutura provisória, até que o DR consiga definitivamente resolver o problema ali no local. E os moradores, Saulo, temem que essa ponte não aguente o peso desses veículos passando por ali ao longo dos dias e acabe prejudicando os moradores da região de Crisolita e Águas Formosas. Isso seria terrível. Muitas pessoas que precisam de atendimento médico, por exemplo, dependem de ambulâncias, acabariam sendo prejudicadas se essa ponte ficar intransitável novamente. Inclusive, Saulo, se eventualmente essa ponte cedesse, sete cidades ficariam praticamente isoladas, tendo acesso somente pelas regiões de Joaíma, Jequitionha e também de Itaubim. Os moradores estão pedindo, então, a compreensão e a colaboração da população, especialmente dos motoristas que têm veículos mais pesados, para que respeitem a sinalização ali no local e evitem trafegar por essa ponte, que, como a gente viu na reportagem, está liberada para o trânsito de veículos leves e também de ambulâncias. Nós procuramos, Saulo, o DR para falar a respeito do assunto. E em nota divulgada agora há pouco para a nossa equipe, o DR disse que, conforme já divulgado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, A ponte provisória construída no quilômetro 155 da MG 105, entre Crisólita e Águas Formosas, no Vale do Mucuri, permite o tráfego somente de veículos leves e ambulâncias. Caminhoneiros que insistem em passar pelo local, além de colocar em risco a própria segurança e também a dos funcionários que trabalham no trecho, estão comprometendo a estrutura, fato que pode levar a uma nova interrupção no tráfego ali no segmento. O segmento está sinalizado e a opção de desvio para caminhões, motoristas de caminhões que precisam passar pelo local, fiquem atentos. As opções de desvio para caminhões e ônibus, para quem estiver em Águas Formosas, é MG 105, seguir sentido Fronteira dos Vales, Joaíma, Jequitinhonha e depois pegar a BR 367 no sentido Itaubim e depois acessar a BR 116. Saulo, volto com você. Obrigado, Sávio, pelas suas informações. Como o Fantoni disse na reportagem, você lembrou, quase 10 cidades da região podem ficar com acesso comprometido se esse trecho, se o problema se agravar nesse trecho. Entre as cidades, Águas Formosas, Crisólita, Umburatiba, Bertópolis, Machacalis, Fronteira dos Vales, Santa Helena de Minas, quase 10 cidades aí podem ficar com acesso comprometido se esse trecho da MG 105 se agravar ainda mais e os condutores não respeitarem a normativa que o DR, que o DER, perdão, que o DER pede, né? Muito peso aí pode comprometer ainda mais. Obrigado, Sávio. Boa noite pra você.